bom olá pessoal bem vindo, sou Dan Hobbs e antes de mais nada deixe o seu like não custa nada e também se você puder se inscrever rapaz o BBT não vai ficar feliz também bom gente o baro chegou né lembrando sexta-feira sim sexta-feira não ele vem vamos ver quais são as bugigang que ele trouxe essa vez você vai vir aqui no alertinha seu tá gente vai ter aqui em cima tá aqui ó alertinha baro ou também você pode fazer o seguinte ó você vai receber a mensagem assim que você logar se você não está logado vai vir aqui em comunicação tá mensagens vai ver uma mensagem do baro também o baro que chegou beleza lembrando gente libera os planetas que tem lugar que ele não vai poder ter acesso e tá em Plutão beleza então às vezes o pessoal mais se abaixa aí fica sem poder pegar o baro porque ele não está disponível beleza vamos lá em Plutão você pode vir em Plutão direto ó aqui ó tem o simbolozinho aqui ó tá vendo Baro tá vendo ou você pode vir aqui no alerta beleza vou clicar aqui ó Eita canipau opa aqui ó aqui você escolhe o servidor vamos lá visitar ele Enquanto isso bebendo pede para o pessoal deixar o like no vídeo não custa nada de graça né gente se inscreve no canal também não custa nada de graça né aproveitando gente ó lembrando hoje é sexta-feira hoje sempre temos live na quarta meio zoada a internet mas vamos ver se a gente vai recuperar aí tá aproveitando gente vai estar aqui em cima o vídeo aqui ó quem não pegou o bônus aproveita tá que deve ter até mais uns sete dias uma semaninha aí para que é o bônus Beleza vamos lá mostrar vamos ver o que nosso Mr. Baro veio lembrando tem uma moeda aqui tá é Ducati você só pode trocar os itens comprar os itens com ele vendendo itens Prime por Ducati tá mas aqui no finalzinho de vídeo a gente mostra o que ele faz Vamos ver nosso Mr. Baro que está aqui no meio dessa mofoca aqui ó vamos lá vamos lá Ah vamos lá Baro bom tem dois mod Prime vamos começar pelo primeiro aqui isso aqui é Warframe desenvolvido para comunicação isso aqui é um pôster eu já tenho um passaria esse é um outro pôster o que quer ver com a nave tá é interessante tá pra quem não tem nada não é tão caro né 100 mil de crédito 75 Ducati tá vendo aqui o Ducati tá vendo ó bom aqui escopeta tá vendo ó para escopeta é interessante comprar viu gente interessante ó dando crítico ó beleza eu tenho aqui 200 e 360 de Ducati custa 280 no finalzinho do vídeo que eu mostro como transformar tá ah isso vale a pena comprar esse aqui pistola esse é bom esse uso bastante gente tá ó dando crítico pistola pistolinha vale a pena os dois dois mod são interessantes viu interessante ó tá vale a pena comprar aqui ó o que temos aqui escopeta ó tá vendo ó bom que você vai fazer escopeta aqui esse aqui é de arco ó eu só tenho um desse hein não acerto mais 100 de tiro múltiplo menos nossa 100 de precisão uma comando quatro vezes tá não é pena que quem quer dar um tiro de arco em área até que isso vale a pena compra né quem não tiver custa quantos do carro 300 de carro tá carinho hein também se tá 300 aí combo killer 5 de duração de combo ao matar usando a arma de secundária reinicia o contador de combo roupa corpo tipo arremessável humm interessante depois umas árvores de arremesso interessante isso aqui viu bom aqui temos aqui uma armadura de cubrou uma pelagem né seria isso ah não só um é é meio estranho né eu queria saber como o bicho vai se ligar com esse negócio aqui vai tudo velho o que tem mais aqui aqui uma decoração tapou na nave beleza o que mais temos aqui aqui é um glifo né um glifo dele aqui também ó zanucca é rapaz o alexandre quinta queria olha lá pra chamar o zanucca tá gente é 200 ducati tá quem quiser pegar a cor ou pegar as armas que vem do zanucca interessante beleza aqui a mata a mara de tron ó uma arminha tá beleza pra maestria 9 pra fazer maestria também você vai precisar dessa arma aqui tá mara de tron 500 ducati uh bastante hein ó dual cleavers prisma também tá duas armas pra maestria aqui temos aqui também aqui é um drone de limpeza e aqui passa essa aqui tem que comprar tá pra subir maestria beleza você vai ser obrigada a comprar tá não é aquela arma mas pra subir maestria aí vem decoração você acha legal essa decoraçãozinha dele aqui ó tá tá vendo ó aqui eu tenho tá essa daqui e essa daqui que você usaria o que mais temos aqui aí tem aí o conjunto né aí você tem o o esse aqui é ombreira o outro é puxa como é o nome isso aqui que eles falam pernas pernas ah tá nossa você tem que comprar um esquerdo direito é sério nossa as caras enfiar faca ah mas é 65 65 ducati então beleza ombreira também é 65 pitoral isso aqui eu acho legal legal esse pitoralzinho aqui ó legal beleza ah aqui temos mais aqui uma seandana e manda ó tem uma seandana gente no vídeo aqui vou deixar um encargo aqui no finalzinho aqui em cima tá aproveita que tem uma seandana de graça tá melhor que ducati ah aí tem um bônus de crédito também lá se você fizer hoje tem um bônus de crédito mas se você acumular e assim gente digamos se você foi lá e colocou tem de crédito lá não acho que é de booster de é lá não é de crédito lá é de afinidade e de chance de cair recurso beleza mas pode acumular aí tem aqui do rosto tem aquele negócio aqui hein interessante também o doceuteno decoração aí temos o que? uma skin skin ah eu coloquei isso na minha asal achei legal isso aqui ó beleza temos mais aqui aqui sugato isso aqui ó é só um gente não é a é só isso aqui ó é só um um cutuquinho assim ó tá vendo? é só um um negocinho eu tenho isso aqui? senão eu ia comprar eu vou comprar isso aqui ó tá vendo? tem um pouquinho só pra ter só pra ter tá ó gente não é arma aqui não tá é só esse negocinho aqui tá vendo? beleza? vou comprar aqui aí vou transformar em ducati algumas coisas e aqui pra quem quer chamar o o inaros tá? você tem que comprar isso aqui pra poder liberar a jornada beleza? agora quem tá aqui no vídeo vou mostrar só como transformar isso em ducati né? você vai ter que vir aqui na maquininha cadê a maquininha? uma vez fica na frente uma vez fica atrás peraí deixa eu ver se eu vou ver assim aqui ele tá ali abençoar não aqui cadê as maquininhas? aqui as maquininhas beleza? o que você vai fazer aqui ó? vai vir na maquininha aqui você vai vender os itens que você tem primes tá? em troca de ducati tá vendo? eu tô com 110 ducati aqui em cima vou colocar aqui em adquiridos eu costumo vender tudo que eu tenho mais ou menos eu não vendo as pessoas sabem eu não vendo warframes né? mas eu vendo a rubico a rubico tava no vault mas tá voltando e vou vender a rubico vou vender 5 rubico vai eu tenho bastante a rubico ela tá voltando no vault né? quem tem mais aqui? o rubico também vou vender mais 4 esse aqui o que mais temos aqui? a caja de garra vou vender 3 também esse aqui eu fico vendendo isso aqui ó juntando minha vou vender 2 dessas as armas eu sempre deixo 10 é hábito tá? sempre deixo 10 Gibran vou vender 2 dessa aqui tá no vault mas esse aqui vou vender também uma dessa aqui acabou vou vender uma só pra deixar aqui ó funk vou vender uma dessa aqui é só pra deixar aqui o que eu tenho aqui ó vou vender uma dessa também bom o resto é tudo 10 tá vendo ó? com isso daqui eu consegui 1.030 ducati tá vendo? eu tenho 110 vou vender os itens aqui vou pra mim sim beleza? aí eu junto pra comprar alguma coisa falou gente deixa eu agradecer também o pessoal aqui né? que ainda apoia no canal tá? obrigado que tá participando aí do Superchat André Costa André Esclavenco Belkite Fábio Romero Paulo Gomes Gabriel Paiva Luiz Antônio Palma e Luquetas e o pessoal do Superchat o pessoal do Superchat o pessoal que tá ajudando o canal aí tá bom? com doações tudo que puder fazer rapaz e lembrando gente tem aqui ó depois vou deixar aqui embaixo quem tiver uns quem tiver umas Bitcoins aí raspinha do Bitcoin seja à vontade tem uma carteira de Bitcoin também aqui falou gente? deixa o like no vídeo aí e até mais aproveitando gente vou deixar aqui no finalzinho pra tá aqui ó em cima pra você aproveitar pegar a sua Ciandana e o seu boost de afinidade e de recurso de graça falou pessoal até mais valeu deixa o like no vídeo também tchau